Vamos cantar a música, eu pertenço ao rei, pergunta, seu pai é rico? O pai é importante? O pai é rico, ele é rei, ele nos adotou, vamos cantar? É, eu pertenço ao rei, seu filho de amor, eu irei ao palácio real, sua glória verei, grandioso esplendor, que me espera na vida eternal. Eu pertenço ao rei, seu filho de amor, ele nunca me há de deixar. Lá com o dia eu vencer, vem buscar-me o Senhor, e com ele no céu vou morar. Eu pertenço ao rei, que no seu grande amor, prometeu-nos levar para si. No seu reino de luz, sem tristeza nem dor, ao fim da carreira aqui. Eu pertenço ao rei, sou seu filho de amor, ele nunca me há de deixar. Algum dia eu pensei, vem buscar-me o Senhor, e com ele no céu vou morar.